Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classify Carros. Estamos aqui com um sedã compacto, um dos modelos mais desejados pelo seu design, versatilidade e qualidade. Estamos falando de um Hyundai HB20S ou HB20 Sedã, versão Vision 1.0 Flex, ano 2020. Um carro muito bem conservado, muito novo, aprovado em perícia cautelar e com garantia da Classify Carros. Para você que já está interessado e está se perguntando qual o preço, corre lá em nosso site classificarros.com.br. Lá você vê todos os detalhes do veículo, fotos, pode simular financiamento, enviar proposta para carro na troca e muito mais. Você vai receber atendimento exclusivo de nossos consultores. Estamos aqui com um dos sedãs compactos, ele é completo de série e você vai ver todos os detalhes no vídeo. Essa já é uma versão nova da HB20. Essa versão conta com rodas de ferro, essas rodas são aro 15, com calotas, pneus ainda em bom estado de uso, repetidor de seta em LED aqui nos retrovisores. Veja só o acabamento desse carro. É uma versão praticamente de entrada, mas que oferece ótimo acabamento. Aqui nós temos, vamos usar a chave dele também, vamos mostrar para vocês. Aqui nas portas, o acabamento, esse acabamento é em plástico, ele até imita couro aqui, uma costura parecida com couro, mas é plástico, mas muito bem refinado. Vale a pena conferir. Aqui nós temos vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento dos vidros, retrovisores elétricos. A chave, é uma chave canivete, com abertura das portas e do porta-malas, aliás, essa chave é igual a versão anterior da HB20. O acabamento dessa versão é com bancos em tecido, mas se você gosta de um carro com acabamento em couro, nada impede de você adaptar aqui ou instalar os bancos em couro também. É possível fazer isso. Aqui nós temos o ajuste de altura e do encosto do banco do motorista. Na parte inferior, a abertura do porta-malas, do tanque de combustível, a abertura do capô. O único detalhe que não tem nesse carro aqui é ajuste da coluna de direção. Ele conta com airbags frontais de série e também freios ABS. Além de ser um carro completo, com ar-condicionado, direção elétrica, uma direção muito leve por sinal. Vejam só. Muito macia. Aqui nós temos comandos do som, conexão do celular para atender telefone e muito mais. Uma multimídia integrada, muito bonito por sinal, no painel desse carro. O painel dele também é todo remodelado, nada a ver com o anterior do HB20. Comandos do ar-condicionado. Travamento central das portas. Porta-objetos. Lá embaixo, tomada USB. São duas USB. Uma do som e a outra de carregamento de celular. E a tomada 12 volts. O câmbio manual de cinco marchas. Aqui no som nós temos rádio AMFM. Sistema multimídia. Para conexão do celular e muito mais. Vamos ver aqui em setup. Vê que nós temos conexão com o dispositivo. Exibição de tela. Ou seja, nós conseguimos espelhar o celular aqui na tela da multimídia. Comandos do som e muito mais. Porta-luvas. Detalhe interessante aqui. Esse acabamento em black piano no painel. Quebra-sol com espelho. Do lado do motorista também. Ainda com o fechamento do espelho. Parte central com porta-objetos e porta-copos. A posição de dirigir desse carro é muito boa. Nem se parece estar num sedã compacto. Apesar que hoje os sedãs atuais estão oferecendo uma melhor dirigibilidade também. Mais conforto para todos os ocupantes. Vamos logo para a parte traseira. Mostrar para vocês os bancos. Vejam só. O acabamento dos bancos. Também com detalhe bem ergonômico. São três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos nas laterais e na parte central também. Esse banco é rebatível por completo o encosto. Aqui o espaço na parte dianteira. Estava bem acomodado na parte dianteira. Vamos ver aqui. Eu tenho um metro e oitenta. Eu me acomodo muito bem. Aqui ó. Não sobra espaço. Mas de certa forma ele me acomoda bem sem aperto. Sem ter que fazer muito esforço aqui para entrar ou sair do carro. Então ou seja, do HB20 anterior para esse também houve uma melhora de espaço na parte interior. Aqui o acabamento da porta traseira. Segue os mesmos padrões. O que chama atenção nesse carro também é o espaço do porta-malas. Vamos aqui. Abertura. Amplo porta-malas. Vamos ver se dá para a gente mostrar para vocês. Ele oferece um ótimo espaço. Aqui nós temos também o step. Ele teve, aparentemente teve um uso. Pouco uso. Então está aqui um HB20 versão Vision. Um HB20S, né? O HB20 Sedan. Versão Vision, ano 2020. A venda na Classify Carros. Para você ver esse carro com toda a tranquilidade e segurança, pode vir até aqui em Campinas, na rua Carolina Florence, número 410, no Jardim Guanabara. Nosso telefone é o 19-3243-6665. Você fala com nossos consultores, tira suas dúvidas, avalia carro na troca, faz simulação de financiamento e muito mais. Tenha certeza que aqui você vai receber atendimento personalizado. Essa é a Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos.